Teve um acidente entre dois carros na 369, na entrada ali pra Bratislava, tá? Em Cambé, a batida acabou envolvendo um SUV, esses carros maiores, e um veículo popular, um golzinho, tá? O SUV tinha só o motorista lá dentro, que não se feriu, mas no gol, tava uma família inteira, tá? Pai, mãe e filha. Por sorte, e ó o que eu digo aqui, gente, você não tem que botar a cadeirinha pra não ser multado, você tem que botar a cadeirinha pra garantir a segurança do seu filho e da sua filha quando você estiver viajando. E outra, né? Nem só viajando, não. Eu já vi acidente onde criança morreu, com o pai indo até o mercadinho da esquina sem cadeirinha. Graças a Deus a criança tava na cadeirinha, tá? E não se feriu. Os pais tiveram ferimentos e o Guilherme conta tudo pra gente. A colisão traseira foi violenta. A parte de trás do gol ficou completamente destruída. O para-choque foi parar no chão e, por pouco, uma das rodas não foi arrancada. O grave acidente aconteceu na BR-369, nas proximidades do semáforo da Bratislava, em Cambé. Segundo a polícia, o motorista do gol precisou parar na terceira faixa da rodovia depois de o veículo apresentar problemas mecânicos. O condutor do outro carro envolvido, que vinha logo atrás, disse que não viu o automóvel parado. E, por isso, não teve tempo de evitar a batida. A batida foi tão forte que acionou o airbag do segundo veículo, uma tracker de cor preta, que acabou com a frente bastante danificada. O condutor da SUV não ficou ferido. Já o gol era ocupado por uma família inteira. O motorista Maicon Aurélio dos Santos Rocha, de 24 anos, e a esposa dele, Renata Moraes Joaquim, de 30, que estava no banco da frente, sofreram ferimentos leves e foram levados pelo SAMU para a Santa Casa de Cambé. No banco traseiro, havia uma criança pequena, que, por estar na cadeirinha, escapou praticamente ilesa do acidente. Estavam todas acondicionadas no bebê conforto. Não se apresentaram como vítimas, nem a mãe, nem as crianças, mas, por precaução, a ambulância já encaminhou para o hospital. Somente o condutor estava com um pouco de dor, mas estava consciente, orientado. Nada de grave. Foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé, os quatro. Obrigado. Obrigado.